E aí, galera, tudo beleza? Mais um vídeo de missão secundária Vamos fazer essa missão aqui Não é ela Não é ela, é uma dos OTAM Só que é lá também, no mesmo lugar Dessa daqui De que vila você é? O último indivíduo que tentou entrar no meu negócio Bem, eles levaram um mês para encontrá-lo Estou sendo claro que vai Qual é a confusão? Não pode me tratar como concorrência honesta? Por que você está falando com ele, Duke? Eu sempre achei que dois joelhos estourados valem mais do que mil palavras Ha ha, Geralt Que bom que veio Sobre o que é isso? Ah, nada Só queria que você conhecesse os meus novos amigos antes que eles descem no pé Estamos só conversando, não é? Ainda vamos ter o nosso momento, Shivai Em breve O que é isso? Um mutante pulguento assustou você, Duke? Diga que eu cuido dele Dá uma olhada no que ele tem lá dentro Depois enfia a goela abaixo do nanico Parece bom? Até a próxima, Talete Vamos Certo E não mostrem a cara por aqui nunca mais Ora, isso me deixa teu pescoço de merda e sem uma pá Caras suspeitos Quem eram? A bexiga de peixe inflada é o Duke Reza a lenda que ele é o novo filho da puta, Junior Mas o desgraçado ainda não tem o que precisa Especificamente grana, influência, homens e classe E o outro? Valete Um merda como poucos Meu reto se fecha quando eu o vejo Em Maracan, mandávamos desgraçados como eles para as minas Como um punhado de pólvora e uma lâmpada vazando O que foi isso? Está tentando fazer negócio com eles? Exatamente o oposto Sabe, Gerald Meu velho amigo Vai me pedir ajuda, não é? É que eu meio que devo uma pequena contia ao nosso amigo em comum Francis Bedlam, o rei dos mendigos Para pagar a dívida, eu resolvi começar a trabalhar sério com Gwent Isso está ficando cada vez melhor Não jogando, veja bem, mas com as cartas As mais raras custam bastante hoje em dia Infelizmente, isso não é nada arcano Tem um comprador doido pela minha coleção Só me faltam três cartas Mas os lixos do Duke estão atrás do meu rabo Então, o que me diz, Gerald? Sim, sim, sim Se não ajudar ele, vocês vão perder três cartas Raras Nessa missão Então, galera, então Recomendo que vocês façam essa missão Está bem Vamos tentar encontrar essas cartas De quais você precisa? Fingi-la Vigo, Isen Green e John Natalis São bem difíceis de conseguir O Duke tem tentado também, mas não tem tido sorte Espera Você não sabe nem onde encontrar as cartas? Não, a coisa não está tão ruim assim Aposto que o Zed as tem Ele parou de vender coisas roubadas recentemente Só vende cartas Infelizmente, o merda não quer falar comigo Não depois de eu ter comprado uma carta de Escoiato ao Hara Bem debaixo do nariz dele Se importaria em falar com ele? Zed Sou a familiar É um cara importante no mundo das cartas Ele tem uma loja ao longo da Muralha Sul e... Obrigado, Geralt Eu acho que tenho uma chance de pagar a dívida agora Sem problemas Te vejo mais tarde, Zoltan Um jogo perigoso É essa missão aqui Que a gente vai fazer A gente vê qual é o level dela Nem prestei atenção nisso É 12 É um level baixo Não, é bom fazer logo mesmo ela Se vocês querem completar sua coleção de Gwent É obrigatório fazer essa missão Porque não tem como você pegar essas cartas Se não for por essa missão Tem uma carta de herói Eu perco o povo eterno Eu perco o povo eterno Eu perco o povo eterno Encontre o modo de entrar na casa do Zed, de Zed, dá na mesma. Deve ser o Zed. Mano, tu não é macaco não, cara. Encontrou? Não. O Nook vai ficar puto, se não conseguirmos fazer o Zed, contaram de guarda o registro. Eu tentei, não foi? Posso ter sido duro demais, merda. Bom, pelo menos temos a carta de Zengren. Saudações. Vamos, Ringo. É hora de brilhar! Pegue-o! Pissam Dreamfile eu te amo. Do baralho do Skoyatec. Quanto será que vale esta carta? Pode valer a pena vasculhar em busca do registro. Vamos buscar o registro. Onde é que é esse registro? Estavam procurando por algo. Estavam procurando por algo. Deve ser os nomes das pessoas para as quais Eddie vendeu cartas. O Zoltan vai ter que dar uma olhada nisto. Traga a carta e o registro de Zed para Zoltan. Erro! Me salvo! Aguarda o morrido. Zoltan? Geraldo! Aqui vai ativar um cast. Cast sobre Gwent. Eu não vou ativar agora. Só no finalzinho. Você já está há algum tempo na cidade. Talvez possa me dizer. Hadovide e Emir. Por que nenhum deles tomou a cidade? Excelente pergunta. Acredito que posso esclarecer o mistério para você. A guerra requer recursos, meios. Novigrad é um porto grande com uma frota poderosa e um cofre cheio de ouro. Tudo isso a torna um lugar tentador. Tanto para Redania quanto para Nilfgaard. Eu sei que os muros da cidade são altos. Seus arsenais estão cheios de armas. Então você não sabe muito. É verdade, um seco seria uma coisa demorada e penosa. Mas mais importante, tudo que é valioso em Novigrad pode desaparecer mais rápido do que o sonho de uma libélula. Os quatro deixaram claro que caso as coisas fiquem feias, a frota daqui é inflamável. E qualquer ataque contra a cidade com certeza vai dar início a tumultos que poderiam muito bem esvaziar os cofres da igreja. Então, qualquer um que queira as riquezas e navios de Novigrad não tem escolha, a não ser lidar com seu submundo criminoso. O que pode me falar sobre o submundo de Novigrad? Tenho um conceito pra você. Os quatro. Sig Ruven, o Rei dos Medigos, o Cutelo e o Filho da Puta Júnior. Como você chama um triunvirato com quatro indivíduos? Não faço ideia. Bem, eles são quatro. E eles dividiram a cidade em esferas de influência. Nada acontece sem que eles saibam e aprovem. O rumor é que o Filho da Puta recentemente brigou com os outros. Mas eu não sei de mais nada. Novigrad não parece mais ser um lugar seguro. O que te mantém aqui? Eu queria começar meu próprio negócio, mas ele não deu em nada. De qualquer forma, contraí algumas dívidas. Agora tenho que pagar. Eu gostaria de colocar a culpa na guerra ou na traição humana. Mas a verdade é que eu só posso culpar minha própria cabeça dura. Prefiro não ficar pensando nisso, Geralt, se não se importa. Eu vou arrumar a missão. Sobre as cartas. Conseguiu? Consegui a carta disse em Grimm. Mostra ela. E dizem que os Elfes são belos. O Zed deu muito trabalho? O Zed está morto. Dei de cara com os assassinos. Não vou chorar por um Zed derramado. E as outras cartas? Zoltan, tem certeza que esse negócio não está perigoso demais? Quer dizer, homens estão morrendo por essas cartas. Só o Zed. E creia-me, ele não era um inocente. Além disso, tenho certeza que você acabou com os assassinos na hora. Então por que a preocupação? Em vez disso, conte-me sobre as outras. Não encontrei as outras cartas. Porra! O desgraçado deve tê-las vendido. Escuta, consegui o registro. Mostra. As entradas mostram que ele vendeu as cartas para Cesar Bülsen e Ravi. É, poderia ser pior. Precisamos visitá-los. Quem é Cesar Bülsen? É o contador do Cudelo. É o cara decente, o foi. Mas se acha tão superior agora que não dá pra beber com ele. Quem dirá ir pescar? Pescar? Conhecemos no Clube dos Pescadores. O Orgulho de Pontar. Só que o Cesar não aparece mais por lá de tão ocupado que anda com o seu novo papel. Ele quase nunca sai de casa. Pelo menos não vai ter que correr pela cidade em busca dele. Ravi? Quem é ele? Um colecionador de cartas qualquer e um mentiroso. Me deixa maluco tentar saber de onde foi que ele conseguiu a grana para a carta do Natalice. Desde que eu dei uma surra nele, as coisas entre nós andam meio frias. Então vai ter que falar com ele sozinho. Zoltan, parece ser importante demais pra você. Vou tentar pegar as cartas. Obrigado, Gerald. Podemos falar com o Cesar juntos. Encontra-me do lado de fora da casa dele. A mais chamativa da praça de Hierarca. Ele pintou a fachada de dourado. E se quiser falar com o Ravi antes, eu o procuraria no esturjão de ouro se fosse você. Certo. Te vejo mais tarde. E não precisa ficar dando voltinhas com o Ravi. Dá uns tapas na orelha dele que ele desmonta. Bom. Boa sorte pra você, Gerald. Vamos pegar logo dessa do Ravi. Jonathalice. Uma carta de herói. Uma das melhores cartas do jogo. Caramba, que aberração. Isso aqui é pressa? Ah, estou com uma dor forte na coluna. Que tal essa? É o Mutante Fugento? Venha conosco, por favor. O Rabe adora, companheira. Olha, que feliz ele está em te ver. Está feliz, Rabe? Claro que ele estaria mais feliz se você parasse de enfiar essa adaga nas costas dele. Ah, está dizendo isso porque não sabe o que está acontecendo. O nosso amigo em comum, o Rabe, ia nos enganar para se safar. Ah, você tem a carta, o que mais quer? Se você desistisse em vez de tentar nos enganar, teríamos deixado você em paz a esta altura. Todos os seus dedos estão quebrados. Parece que o bruxo vai ter que jogar com você. Que tal? Vamos nessa. Carta nova aí, que a gente ganhou no cast de uma questão de vida e morte. Duplicar a força. Adicionando ela aí, nosso baralho. Carta nova aí, que a gente ganhou no cast de uma questão de vida e morte. Carta nova aí, que a gente ganhou no cast de uma questão de vida e morte. Carta nova aí, que a gente ganhou no cast de uma questão de vida. Carta nova aí, que a gente ganhou no cast de uma questão de vida. Carta nova aí, que a gente ganhou no cast de vida. Carta nova aí, que a gente ganhou no cast de vida. Carta nova aí, que a gente ganhou no cast de vida. Carta nova aí, que a gente ganhou no cast de vida. Carta nova aí, que a gente ganhou no cast de vida. Vamos lá. 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 Seu carnista! Vamos lá. Vamos lá. A carta Natalis, é claro. Aqui. Vamos lá. 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 Allowamos. Tarde demais. Peguem-no. E vocês dois, se mandem. Deixe-o em paz. O Cutelo pagará extra por matar o bruxo. Vamos nessa, rapazes. Não temos o dia todo. Ah, uma cerveja, menina. Obrigado. Como é que eu vou explicar isso para o Cutelo? Recomendo uma carta. Está bem. Tenho que fazer as malas. Boa sorte, então. Passar bem. Ah, você tem um coração mole no fim das contas, Gerald. Aliás, que trabalho sensacional com o último. Os borrifos de sangue quase acertaram o teto. Dei uma olhada no armário do Caesar lá em cima. E? Não me admira que ele não quisesse mostrar. Armadura Nilfgaardiana, retrato do Emir. O crânio de Joaquim de Uete, a daga de Vatia de Hidu, a corda que enforcou o Skelling. Ah, eca, merda. Que sujeito nojento. E pensar que eu apertei a mão dele. Mas você pegou a corda? Eu sei de uns que pagaria um monte por ela. Alguns gostam dessas coisas. Não. É. Se é o que você diz... Também encontrei uma estatueta, um soldado de Nilfgaard. Algum tipo de magia nele, mas não sei dizer qual. Triss deve saber. Boa ideia. Vou levar até a casa dela quando tiver a chance. Então, conseguiu todas as cartas. E agora? Agora, coletamos uma beira de dinheiro por elas. Vamos. A troca tem que ser rápida. Está com medo que o cliente mude de ideia? Não. Pode ser que eu mude. Tive tantos compradores para essas cartas. Me senti o mais desejado na festa. E o comprador? Quem é? Um amigo de um amigo. Com licença. Não sei muito sobre ele, mas ele é da laia do duplo. Disso não há dúvida. Pobre com uma de minha terra. Sim. Ah, finalmente. Temos que o corpo esteja frio. O que é isto? O seu suposto comprador nos deu a sua grana e se foi. Mais ou menos nessa ordem. Agora as cartas, por favor. Espero que obtê-las não tenha sido problemático demais. Tenta descobrir. Quer que eu tente? Não sou tão tolo quanto Valette. Deveria saber disso a esta altura. Ao trabalho, rapazes. Eu quero o anão vivo. Preciso conversar com ele. Indo nessa. Geralt, o desgraçado está indo embora com o meu dinheiro. Droga, com o nosso dinheiro. Pega o filho da puta. Eu cuido dos outros. Esquerda! Esquerda! A gente não faz nada! Persiga o duque. Ele se foi por ali. O filho da puta quebrou meus dentes. Não vai fugir, é melhor parar. Ele se foi por ali. Ah, não vai fugir. Trancado. Não pode ser. Larga. Malditos afogadores. Um bruxo lhe viria bem. Ha ha, muito engraçado. Se eu te der o dinheiro, você me deixe em paz? É, eu deixo ele aí. Estava quase morrendo. É, pode ir embora, se conseguir. Ha ha, que chance eu tinha com estas feridas? Não muitas. Até mais. Ih, pegou ele? Pegou o dinheiro? Sim. E o Duke? Acabou com ele? Não, deixei ele viver. Ah, eu sabia que deveria ter ido junto. Sabe que ele me quer morto? Ele vai ter o dobro da determinação agora. Duvido, acho que ele vai largar o negócio. Se ele sair de lá com vida. Ora, Genos, qual é a sua preferência? Dinheiro ou cartas? Nunca teria conseguido sem você, então escolha. Se quiser o dinheiro, não é um problema. Acho outro comprador para estas cartas rapidinho. Claro que as cartas. Estou meio curioso para ver como as cartas podem me servir. Excelente. Vou levar o dinheiro para o rei dos mendigos agora. Vou surpreender o desgraçado. Boa sorte, Zultan. Obrigado, Gerold. E lembre-se, o Bagre é o rei do Pondar. Missão concluída. Pois é, pessoal. Concluímos mais uma missão simultânea. Não tem mais nada o que fazer aqui. Se o vídeo foi útil, deixe o seu like no vídeo. Se quer acompanhar o canal, inscreve-se nele. Para receber notificações assim que saem novos vídeos. É isso aí. Ficando por aqui. E até a próxima. Falou. Ficando por aqui.